olá olá meus amigos e minhas amigas experimentadores e experimentadoras eu sou Edson Almeida e estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal Experimentador do Sertão para atualizar como é que está o desenvolvimento do milho com três semanas após o plantio recentemente eu postei um vídeo no canal preparando a terra para plantar mais milho crioulo e mostrava que enquanto a gente arava aqui um monte de carcará estava aqui na área então se você assistiu esse vídeo é justamente a continuação daquele vídeo se não assistiu te convido a assistir juntamente com esse outro junto foi semeado além do milho algumas sementes de sorgo algumas de estilosante está nascendo aqui esse é o estilosante está nascendo o capim aruana também está nascendo aqui e aqui ou ali já tem também alguns pezinhos de sorgo ele é muito parecido com o milho mas o início dele do desenvolvimento é bem mais devagar então se observe plantados todos no mesmo dia o sorgo é aquele sorgo gigante Santa Elisa o estilosante, o capim, o aruana e o milho então pela contagem que eles dizem das folhas definitivas eu não sei se essa daqui conta supondo que essa aqui seja a primeira então uma, duas, três, quatro está indo para a quinta se aquela não valer a quinta vai ser essa daqui então eles costumam chamar aí na cultura do milho da tal da V5 que é a hora de uma adubação que aí seria adubação química no caso nas minhas áreas aqui eu não costumo fazer adubação química algumas áreas eu ainda faço adubação química no plantio do capim que eu ainda não encontrei um substituto pelo menos eu não tenho curral para pegar o esterco de gado para poder plantar a semente então nessas áreas que ainda não é a agroecologia 100% ainda está na fase de migração que a gente tem uma área que é 100% que está aqui do outro lado que é lá o sítio Santa Fé está aqui a casa aqui o mandalão a outra área de expansão que vem aqui e daqui vem para cá então na verdade tem esse vizinho aqui que fica entre as minhas três áreas que agora ficou uma área só que é aquela área lá que é a mais antiga a que eu adquiri em novembro e depois esse outro pedaço aqui fica como se fosse uma letra C né o objetivo hoje foi mostrar que nasceu graças a Deus milho crioulo variedade sol da manhã está nascendo o capim está nascendo o estilosante e está nascendo também o sorgo Santa Elisa essas pintinhas aqui devem ser alguma deficiência de algum nutriente como eu comento em alguns vídeos essa é uma areia não é tão branca quanto a minha lá na primeira de Santa Fé essa já tem uma tonalidade mais avermelhada mais amarronzada e já tem alguma matéria orgânica porque essas áreas que eu adquiri recentemente eram áreas que não estavam sendo utilizadas então elas estão aí há muitos anos ou há alguns anos pelo menos as plantas espontâneas nascendo, morrendo, nascendo, morrendo então ela querendo ou não tem um tempinho aí que estava descansando mas ela mostra que se fosse uma terra mais fértil esse milho já estaria um pouquinho maior ela está exatamente com três semanas que foi semeada então após três semanas de semeadura ela está nesse estágio aqui o meu objetivo aqui além de pegar algumas sementes de milho se eventualmente ele vier a produzir uma qualidade boa porque qualquer grão de milho crioulo é ouro principalmente para a gente que não quer utilizar o transgênico, o híbrido então qualquer grãozinho que a gente consiga produzir, colher multiplicar para nós é uma satisfação enorme e também ir compartilhando com alguma casa de semente algum guardião de semente de uma outra região que ainda não tenha para a gente compartilhar e o aposta nos tilosantes e no sorgo que a gente está fazendo do ano passado do ano de 19 para cá está em julho de 2020 para poder diversificar um pouco mais é isso aí pessoal é um vidinho curto só para atualizá-los contextualizar como é que está o nosso milho crioulo variedade de sol da manhã após três semanas que foi semeado quando eu estava plantando eu chamei a atenção para as nuvens que estavam muito bonitas para a chuva e hoje após aí uns cinco dias de sol bem intenso elas estão começando a se formar de novo as nuvens bem bonitas e para o sertanejo olhar para uma imagem dessa é muito bom então quem sabe aí até o final do dia lá no finalzinho daquela série a gente já observa que já tem uma chuvinha mansinha quem sabe ela chega por aqui para nos dar oportunidade em condições normais esse milho aqui em outros anos não teria futuro nenhum porque nessa época do ano em condições normais a partir de julho e agosto a gente acaba perdendo um que já estava plantado observe que o do vizinho aí o terreno é tão fraco que o milho não tem uma coloração que normalmente o milho mais saudável ele apresenta que é esse tom essa tonalidade de um verde mais escuro principalmente que nessas regiões aqui a gente costuma plantar além do milho planta o capim também então quer dizer o capim além dele ajudar na questão da recuperação do solo ele também exige muito ali na a divisão dos nutrientes com a planta de milho no meu caso aqui são quatro variedades de plantas diferentes então a gente fica nessa nessa dependência de ver se vão entrar em equilíbrio se vai haver alguma competição observe que está uma tonalidade mais amarelada mas é isso aí mostrado como é que está aqui não tem praticamente diferença de terreno era o mesmo terreno só foi passado uma cerca aqui um comprou a parte de lá outro comprou a parte de cá e aí não tem tanta essa questão de diferença de terreno é questão da época de plantio o tipo de plantio que fez o tipo de semente que usou ok vamos encerrando por aqui o vídeozinho não ficar muito extenso Edson Almeida o desbravador já fala desbravador que eu sou desbravador também experimentador do sertão pedindo aqui seu joinha deixa aí o seu joinha nesse vídeo se ficar curioso de ver o outro vídeo está aí vou colocar aí também no card para poder acompanhar como foi o momento que a gente arou aqui e até comentar o descarcarado no finalzinho que nunca tinha visto tanto carcarado daquele jeito se você ainda não é inscrito meu amigo experimentador experimentadora te convido a se inscrever no canal acompanhar os nossos vídeos ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos você meu amigo minha amiga que estão aí nos dando essa força o canal crescendo e graças a Deus chegando quase aos mil em breve a gente chega lá é aquela primeira meta a ser batida demais muito obrigado Edson Almeida encerrando mais esse vídeo aqui para o canal experimentador do sertão com o milho crioulo após três semanas de nascido um grande abraço e fiquem com Deus um grande abraço